O que é o seu negócio? É venda de utilidades domésticas, tanto desde panelas até acessórios de decoração e coisas assim. Na verdade, nós temos uma loja física já há 30 anos, é material de construção e artigos para casa. Então, no e-commerce, a gente está focando mais nos artigos para casa. Porque material de construção não tem como a gente enviar para o cliente, então a gente foca justamente nos artigos para casa. E como é que está tendo, estar aqui com um monte de pessoas com o mesmo objetivo? Ah, muito legal. A troca de ideias é muito grande, então a gente sai com a cabeça explodindo de ideias para aplicar no negócio. E o que você acha do Bruno? Como? O que você acha do Bruno? Ah, uma pessoa que tem bastante conhecimento mesmo, acho que já teve várias vivências. Então, o que a gente conseguir absorver do conhecimento dele, o que ele puder nos passar é muito válido. Obrigada. 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 Obrigado.